Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Bueno, moçada, quero convidá-los para dia 23, sábado agora, às 21 horas, vir dançar com a gente aqui na Praça Rui Barbosa, em Tapes. Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e Grupo Quinto Manancial fazendo a festa com vocês. Venha, traga seu par. Pai Sano, que eu venho chuchado, que o sol na mordeira, que a vida campeira, batendo os costados. Permisso, Pai Sano, pra um mate cevado, que eu ando na estrada, com a vida encilhada, tocando o cavalo. Sou da fronteira, me piuxo, a capricho, a pochada de lei, dá-lhe de que eu sei, aperto o serviço. Meio gente, meio bicho, ninguém me maneia, louco das ideias, sou duro de queixo. Com um trago de canha, com os amigos de fé, vim afinado, tocando o milhão das e a rua, te amarei. Com a alma gaúcha e o sonho dos filhos, eu guardo a querência, que a vida anda brava e só mete a cara a quem tem a vivência. A livramento me espera, num fimzinho do recarne, um olhar de saudade a mirar na janela. Ah, onde os chucros se amansam, ânsia do abraço, eu abraço o passo pra matear com ela. Ah, onde os chucros se amansam, ânsia do abraço, eu abraço o passo pra matear com ela. Ah, onde os chucros se amansam, ânsia do abraço, eu abraço o passo pra matear com ela. Ah, onde os chucros se amansam, ânsia do abraço, eu abraço o passo pra matear com ela. Obrigado.